A fase presencial do curso de capacitação dos futuros recenseadores convocados pelo IBGE vem sendo realizada no CAIC com cargo horário de 8 horas. Durante o período de capacitação, os futuros recenseadores reforçam aprendizados sobre os diversos temas relacionados ao censo e ao IBGE. O coordenador de área do IBGE Manhuaçu, Rafael Moreira, destaca o objetivo do treinamento e a contratação dos recenseadores. O IBGE, através aqui da parceria com a Prefeitura de Manhuaçu e em todos os municípios nós temos a mesma parceria com as prefeituras, na semana de 18 a 22 de julho nós estamos realizando o treinamento da equipe de recenseadores que será contratada e fará as entrevistas do censo a partir do dia 1º de agosto. Nós fizemos a convocação dos aprovados no processo seletivo para recenseador, aqueles que se dispuseram a participar desse treinamento, que dura uma semana, eles serão contratados após o treinamento para a realização das entrevistas, para a contratação e efetivamente trabalhar para o IBGE. A partir do dia 25, os recenseadores que agora estão fazendo treinamento, eles passarão por uma avaliação, aqueles que obtiverem a nota mínima, eles serão contratados a partir da semana que vem. A partir do dia 1º de agosto, nossa equipe, em todos os municípios do Brasil, estaremos percorrendo os domicílios, serão visitados mais de 75 milhões de domicílios, são mais de 200 mil contratações que o IBGE está fazendo, para que nós possamos, de fato, conhecer a realidade da nossa população. O recenseador tem como principal função entrevistar os moradores durante a coleta. Rafael Moreira pede a colaboração da comunidade em relação ao trabalho dos profissionais. O IBGE está montando essa estrutura para visitar todos os domicílios. Todos os domicílios do Brasil serão visitados. O recenseador está portando, estará vestido com o colete do IBGE, que se identifica com o crachá, o boné do IBGE, e esse é o equipamento de coleta. A gente chama de dispositivo móvel de coleta, DMC. É através desse aparelho que o recenseador coletará as informações. Então, Danilo, fica aí o nosso pedido para a população, depois de identificada, depois de ter segurança na identificação do recenseador, que receba o nosso recenseador, que responda as perguntas. São perguntas fáceis, perguntas rápidas. A gente não pede documento de identificação, não pede conta bancária, não pede nada. Que fique claro isso, o IBGE vai perguntar informações sobre seu domicílio, quantas pessoas moram ali, trabalho. São informações simples que a gente pede à população para responder. E qualquer dúvida, a agência de Manhã Sul, que é a sede aqui regional, a agência de Manhã Sul está à disposição. Nós estamos à disposição para esclarecimentos. Tem o 0800 721 8181, que é onde a pessoa pode confirmar a identidade do recenseador. No crachá do recenseador tem um QR Code. Se a pessoa tiver dúvida, ela pode fazer a leitura daquele QR Code e se certificar que aqui ele é um funcionário do IBGE. E a gente conta aí com a população para a gente realizar um bom trabalho. No centro de treinamento em Manhã Sul, uma das turmas reúne a recenseadora Miriam Afonso Costa, que irá atuar em seu terceiro censo. Ela destaca a importância da realização da pesquisa demográfica. Então, é terceira vez, né? O censo para mim é muito gratificante. A gente já está trabalhando pela terceira vez. E a nossa expectativa é que a população nos receba de portas abertas, estaremos bem identificados, né? A gente vai estar fazendo a coleta de dados, né? Do censo demográfico agora de 2022, para melhor, para as nossas estatísticas, né? Quanto à população, quanto à nossa realidade atual. Silvana Carvalho Novaes irá atuar no segmento de agentes necessitários-supervisor. Ela diz que a coleta de dados é fundamental para investimento em políticas públicas, como fundo de participação dos municípios. A gente pede, né, que toda a população que receba os nossos recenseadores, né, que sejam receptivos com eles, visando que essas informações, essa coleta de dados que eles vão trazer para a gente, para que elas sejam, né, feitas com qualidade e fielmente ali o que o informante é responder. E também garantindo o sigilo das informações, para que eles tenham tranquilidade de responder para a gente todas as questões que lhe forem perguntadas. E a importância, destacar a importância que esses dados vão ter para investimento em políticas públicas, né, para o nosso município. E a importância, destacar a importância que eles vão ter